Música E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerd CS Limits, eu sou o Bruna Canadim E galera, hoje nós vamos falar de televisão Vamos falar de internet Nós vamos falar de contratações milionárias Nós vamos falar dela pessoal, da Replay TV galera E também nós vamos falar da sua arco inimiga A One TV, a grande inimiga e o grande Nemesis da Play TV Atualmente né Porque é o seguinte galera, é o plot twist É a saga dos plot twist E esse aqui é o maior plot twist de todos Todos os tempos aqui do canal Não teve até agora reviravolta Que chegasse aos pés dessa reviravolta aqui Essa ninguém esperava Então hoje é uma notícia bombástica Aqui no vídeo a gente vai falar sobre isso Talvez, talvez, talvez seja O vídeo mais idiota que eu já gravei aqui no canal Mas tem que ser falado isso daqui É necessário, é necessário Muita gente veio ali na rede social ali do Nerdice ali Vim me falar Ah Bruno, é verdade, é verdade Não é possível É mesmo isso daí Aí eu vim ver lá Olha só É o seguinte galera Olha só Teria, segundo ali a One TV A notícia Teria a Play TV Contratado Os canais games e nerdices E nerdices sem limites Como programas da sua programação Teria isso acontecido Se você não descobrir hoje Será que agora o Nerdice sem limites Faz parte do canal Play TV Como agora um programa fixo Horário nobre, será? Horário nobre da Play TV Ali no Igual mais geek no loading Já pensou galera? Mas essa é a notícia Então pessoal A gente vai falar sobre isso aqui Será verdade ou não? Real ou fake? Vocês vão descobrir aqui Em algum momento desse vídeo Será que é no final? Será que é no meio? Mas vamos lá Vai estar na tela aí a notícia galera Vinda diretamente aí do One TV Que é ali a página Que vem ganhando notoriedade Aqui na Na rede profunda da Nerdice Com notícias bombásticas e tal Eles comentam o seguinte Vai estar na tela aí One TV Últimas da hora Essa notícia saiu aqui no meio da semana Últimas da hora Dois canais do YouTube Estarão na Play TV Games e Nerdices Salve lá pra galera Lá pro pessoal do Games e Nerdices e tal E Nerdice sem limites Nerdice sem limites Esse canal aqui é o apresentador O tema ainda será definido E depois Eles postaram Não o suficiente Eles postaram Uma foto minha Confirmando que eu vou ter um programa lá De animes E últimas notícias otakus Lá e tava confirmado lá O Bruna Canadim Como apresentador É primeiro que eles pegaram Um print de uma live minha Não foi nem uma das fotos minhas Em rede social Que tava com a resolução melhor Pegaram Então Me senti ali Um pouco desfavorecido Porque os outros apresentadores lá Tão com as fotos em HD e tal Bem mais bonito Mas beleza Então Supostamente Eu terei um programa De animes Só de animes Otakices lá É o Anime TV Lá na Play TV Supostamente e tal E o Games e Nerdices Eu imagino que vai ter um programa De games lá Tanto Temos contratadas Olha aí Carteira assinada Será? Será? Então essa é a notícia A Play TV Ainda não se Se pronunciou Sobre essas contratações aí Com exceção Ali De uma treta Agora é a parte séria Aqui do vídeo Como assim? Não é a parte séria Tudo foi séria É Parece que a treta tá feia Ali Entre a Play TV E a One TV A gente fez uma live aqui Sobre a treta Sobre essa treta aí Aparentemente A Play TV Vai processar A One TV Deu um print ali De uma conversa E tal Ali com Uma das supostas Apresentadoras confirmadas O que eles negaram Se não é verdade É Print aqui da conversa Agora nosso advogado Está nesse caso Responsável pela página A One TV Já foi localizada Então Até já me mandaram Lá uma foto Lá do suposto dono Da página Da A One TV Então o negócio É sério aí Vamos processar O rapaz Lá Mas o que eu acho Sobre isso Bom Vamos lá Vamos lá Aqui Primeiramente Primeiramente Aqui é o modo Investigador Modo Detetive Pikachu Aqui Já tinha que ter virado Quadro fixo Aqui do canal O Investigação Sem Limites Primeiramente Pela foto Que me mandaram Do dono Da One TV Pelos posts Que eles escrevem Lá E pelo conteúdo Eles anunciarem Que Que o Nerdista Sem Limites E o Gamesy Nerdista Está contratado Da Play TV Me indica Várias coisas Primeiro que A pessoa que criou Ali essa página Do One TV Provavelmente É um inscrito Do meu canal Ou do Gamesy Nerdistas Lá É um inscrito Deve ser Um dos Um dos inscritos Desses canais Aí E bolou ali A ideia De fazer a conta Ali do Instagram Porque qualquer um Pode criar uma conta É TV Notícias E postar lá É Fake News E tal Ou rumores Supostos rumores Né Então Já foi identificado Ali Eu não vou falar Quem é Eu sei Quem é o dono Da One TV Eu sei A gente descobriu A gente tirou A máscara Lá Do 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 misterioso Então É Algum inscrito Resolveu criar ali Criar os rumores Talvez baseado Nas lives Aqui Então Ele Aumentou ali A verdade Pra não dizer Outra coisa Né Então fez isso Eu não sei Quanto ao Gamesy Nerdistas Tinha ali Realmente um papo Ali de que O Gamesy Nerdistas Tinha sido Tinha sido contratado Lá Pela Pela Play TV Né Até ele interage Lá com O dono da Play TV E tal E fala lá com ele Lá com o Filipão E conversam Tem ali Se for Não duvidaria não Tem lá O programa Gamesy Nerdistas É Quanto a mim Cara O perfil Ali da Play TV Não sei se era real Se era fake Eu tenho meu palpite Mais uma vez Apareceu em live Aqui Um perfil Da Play TV Ali no chat É Conversando E tal Ah Gostaria Que o De levar o Nerdistas Sem Limites Lá pra Play TV O que você acha Não sei disso Não É Mas Estamos em negociação Depende do salário Mas Mas Aquela resposta Padrão Ah Não tenho plano De ir pra Play TV Aqui o Nerdistas Sem Limites Então Eu não sei lá Lá no Gamesy Nerdistas Talvez ele tenha planos Mas eu mesmo Não tenho planos não Mas quem sabe Vai que eu tô mentindo aqui De toda forma Eu não pretendo processar Ali a One TV Pelo uso da minha imagem Até porque Eu não posso controlar O uso da minha imagem Porque eu tô como figura Pública aqui no No YouTube Né É Mas eu não concordo Nem discordo Com essa contratação não Quem sabe Muito pelo contrário Mas Não tenho planos Planos Pro Mas é isso Cara A Play TV Tá bem zangada Ali com a One TV Tá bem Bem zangada Mesmo Ela tá Processando Eu acho que é pra valer Esse processo aí Eu não pretendo processar Porque eu não tenho advogado Então deixa ali que A Play TV Processa por nós Ali Talvez em breve Ali essa semana Seja apagada ali A conta ali Da Da One TV O cara cria outra Aí é a Tiu TV Tiu TV ali Com mais notícias Bombásticas e tal Mas É Eu fico Pensando Se É O Games inerdices E o Nerdice in Limits São os únicos canais No Youtube Inteiro Que tão fazendo Essas notícias aí Da Da Play TV Por isso que ele Deduziu que estão Contratadas Né Porque eu imagino Que nós somos Os únicos canais Aí que estamos Falando sobre isso Mas a galera gosta Então tem que falar Sobre isso Então tá aí Galera deixa nos comentários Se vocês acham Que eu fui realmente Contratado pela Play TV Será que é o fim do canal É o fim do canal Nerdice in Limits Agora vocês vão me ver Só na TV Daqui a algum tempo Ali chegar 29 de setembro 29 de novembro Eu vou tá lá Na Web TV Lá do Do Play TV Exclusivo lá Canal aqui vai fechar E tal Será que é o fim Pensou galera Ou não É tudo caô ali É tudo fake news Ali da One TV E tal O que que vocês acham Vocês acham que não 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 tem Eu vou continuar com o canal Fica aí a dúvida Mas galera É isso Tinha que gravar esse vídeo Porque o pessoal pediu É a contratação secreta Do Nerdice in Limits Na Play TV Será que o Nerdice in Limits Vai pra Play TV Se a gente vai descobrir No futuro Mas é isso galera Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal Quem é novo Quem ainda não é inscrito Seja membro Se você quiser se tornar Membro aqui do canal Se tornar um financiador Um apoiador do canal Um patrocinador Ganhar alguns mimos Algumas coisas Mas é mais pra apoiar o canal E é isso Continuem nos acompanhando Para mais E no futuro Sobre Play TV One TV Contratações aí Com salários milionários Processinhos Web TV E muito mais Aqui no nosso canal Nerdice in Limits E falou galera E até a próxima E até a próxima